É, eu respeito a opinião de todo mundo, né, agora sabe que muita desinformação também circula, muito fake news, mas vamos olhar, aqui no Amazonas, no PT, não tem ninguém envolvido em corrupção, eu não estou, eu estou há anos na política, nunca me envolvi em nada, então se eu for sendo julgado pelos erros de alguém do PT, eu acho uma situação injusta, porque senão ninguém poderia votar nos candidatos do MDB aqui do Amazonas, porque tem um senador do MDB que está na lista da Lava Jato, ninguém poderia votar nos candidatos do PL, que é do Alfredo Nascimento, que ele mesmo está na lista da Lava Jato, ninguém poderia votar no PSD do Ricardo Nicolau, porque o senador dele está na lista da Lava Jato, ninguém poderia votar em algum candidato do PSDB, porque o Arthur e o filho dele estão na lista da Lava Jato, então, no PT não tem ninguém do Amazonas na lista da Lava Jato, portanto, não é questão partidária, certamente as pessoas vão votar do candidato porque querem saber das propostas, querem saber da coerência, tem candidato que foi conhecido como rei da corrupção numa época aí, talvez muita gente não saiba, porque a história ela vai passando, as pessoas não vão relembrar, mas eu não tenho nada, eu não estou envolvido em nada errado, no PT ninguém aqui está envolvido, né, ao menos nessas questões, então eu fico tranquilo, eu não posso pagar pelo erro dos outros, eu sou o Zé Ricardo, eu sou o candidato, é a minha história, é o nosso trabalho que está sendo julgado, é interessante, porque eu falei que sempre essa pergunta surge para mim, fala Zé Ricardo e do PT, os outros candidatos nunca se perguntam sobre a corrupção do partido deles, né, mas sempre o Zé Ricardo tenta associar, Zé Ricardo, PT e corrupção, ora, eu não tenho nada a ver com a corrupção e do PT se alguém está envolvido e pague pelos crimes, temos que ser sinceros e coerentes, né, eu estou num partido, eu não vou sair do partido porque alguém errou, né, eu quero, brigo para melhorar o partido, eu não vou sair de uma igreja porque alguém da igreja errou, não vou sair da minha família porque alguém da minha família errou, né, eu acho que as pessoas sabem bem disso, sabem distinguir também, dizer, ah, Zé Ricardo, mas está no PT, ora, eu sempre fui no PT, deveriam votar porque eu sou coerente, não é isso? Eles sempre me falaram isso.